A entrevista com o zagueiro Diego Guerra, capitão do Botafogo, um Botafogo que se prepara para o Clássico Come Fogo na próxima terça-feira, dia 12 de outubro, aniversário do clube. Guerra, primeira pergunta, na sua opinião, qual a melhor forma de manter o psicológico do elenco frente à pressão do Clássico Come Fogo em uma data tão especial para o clube? Bom dia, a melhor forma é trabalhando forte desde que a gente vem trabalhando e em seguida é ir para o Clássico como a gente veio aqui, veio forte, tivemos chance de matar o jogo aqui, não matamos, inclusive comigo, mas é aniversário do clube. A outra pergunta, Gué, é sobre o seu gol mesmo, que você perdeu no Clássico Come Fogo, gostaria que você falasse sobre o que passou pela sua cabeça depois do lance do gol perdido contra o comercial. No primeiro turno, você pôde rever o lance e o que você viu que aconteceu para que perdesse aquela chance? Cara, eu revi o lance algumas vezes porque eu não costumo ir muito ao ataque quando eu vou, eu tento fazer o máximo, o melhor também para tentar fazer o gol. Infelizmente ali a bola veio girando muito, eu fui com tanta tranquilidade que eu sabia que eu ia fazer o gol, acabou que na hora pegou na sola da minha chuteira e saiu. E cara, eu fiquei remoendo muito aquele lance do gol, mas passado é passado, agora é outro Clássico, é outro jogo, na casa deles agora. Botar um pouco de pressão para cima deles também, igual como foi aqui e, como eu falei, ir firme para lá e forte e confiante que a gente vai sair com a vitória. A outra pergunta, Gué, como é agora reencontrar o rival, mas jogando na casa do adversário e encarando uma pressão maior ainda? Cara, eu acho que tem jogos que a gente tem mais pressão dentro de casa do que fora. Então, eu acho que nosso time está jogando um pouco melhor fora de casa do que dentro de casa. Isso vem acontecendo já em alguns jogos, com os resultados vocês podem ver que a gente foi jogando um pouco melhor fora de casa do que dentro de casa. E na casa deles agora, tentar fazer o melhor possível para sair com a vitória e dar alegria para o torcedor do Botafogo. Guerra, a outra pergunta, tem favorito neste Clássico Come Fogo? O gerente de futebol do rival, o Acleison, disse que o comercial é favorito. E para você? Eu acho que em Clássico ninguém é favorito, por conta de ser um Clássico, né? Se você olhar todos os Clássicos aí, os favoritismos sempre tropeçaram. Então, eu acho que vai ser um jogo a parte, como foi aqui. Vai ser um jogo de quem guerrear mais, quem batalhar mais vai vencer. E vai ser um jogo de detalhe, como foi aqui na nossa casa. Um jogo de detalhe que poderia ter definido com o meu gol, definido com outra pessoa, mas vai ser um jogo de detalhe que Clássico é essa aí, é guerra, é o tempo todo, é gritaria. Como foi aqui. Então, a gente vai lá para guerrear como eles vieram fazer aqui na nossa casa. E a última pergunta, Guerra. Você como capitão da equipe, o que tem falado para os jogadores mais jovens do Botafogo que na Copa Paulista caíram de produção? Cara, a gente tenta tranquilizar um pouco, o máximo possível, a rapaziada mais nova, né? Por conta dessa pressão que vem sofrendo de não ter resultado positivo dentro de casa. Mas, se você for olhar a trajetória dos nossos jogos, nós estamos acho que há cinco partidas sem perder. Acho que duas vitórias e três empates. E os três empates foram dentro de casa. Isso não é um resultado negativo, mas também é um resultado positivo. Porque a gente vem correndo bastante para tentar fazer as coisas certas dentro de casa, mas, infelizmente, não aconteceu. Agora é se preparar o máximo para o clássico desse come-fogo e ir lá, como eu falei, ir lá batalhar até o último minuto.